Fala pessoal, muito bem, muito bem-vindos a esse talk aqui, a esse connection, vamos explicar o que estamos fazendo aqui e como é que vamos te ajudar em relação a esse movimento agora que estamos inserindo. Bom, eu sou Rodrigo Bossardi, eu sou mentor de negócios, sou especialista em inteligência comercial e convidado desse cara aqui, do João, que montou esse time aqui de especialistas para que a gente possa, de alguma forma, encontrar alternativas, caminhos para serem seguidos na retomada agora pós-Covid-19. Vou pedir que meus amigos se apresentem, começando pelas damas primeiro, por favor, Flávia. Que sotaque maravilhoso, a saudade. Oi, pessoal, eu moro em São Paulo, sou recifense, sou a Flávia Farias, sou psicóloga, com pós em gestão de pessoas e MBA em gestão empresarial, sempre atuei no mundo de RH, desenvolvendo pessoas em ambiente organizacional e, em paralelo, atuo como consultora e consultora de empresas e transição de carreira para profissionais. Então, e o João? Fala um pouquinho, João. Opa, obrigado, Flavinha. Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Sou João Luiz, professor na área de economia e MBA, sou economista, com atuação de 35 anos no mercado financeiro, atuando sempre em grandes bancos e, atualmente, no grande fundo de crédito. A ideia aqui é multiplicar conhecimento, trocar ideias para poder suportar as dúvidas e estar sempre apoiando vocês. Olá, Dani. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Lins, sou sócio e fundador da Zargo Investimentos, uma empresa de agente autônomo de investimentos aqui em Recife, que tem atuação aí no Nordeste em todo. Tenho 14 anos de experiência em grandes bancos nacionais. Em paralelo, também, tem uma veiazinha, igual o Rodrigo Borrade, de empreendedorismo. Então, tem uma fábrica, tem uma parte de e-commerce. E vamos trocar uma bola aí com vocês. Valeu, Rodrigão. Pessoal, vocês viram na ventra de abertura que o nome do movimento aqui é o Business Drink. Eu queria que a Flávia explicasse por que esse nome e qual o propósito dele. Vou só adicionar o Connection, exatamente. Ele é o Business Drink, surgiu em 2019, no movimento local aqui em São Paulo. Era um encontro de happy hour de pessoas que estavam vivendo no mesmo momento, pequenos empresários, autônomos, que se encontravam naquele momento para criar network e abrir portas e criar oportunidades de negócio. Esse movimento reduziu no ano passado e agora está voltando com esse novo time, timão, sendo agora o Business Drink Connection. Nós podemos falar de Recife, São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande facilidade. A ideia aqui é a gente, cada um com o seu know-how, experiência, sua percepção como profissional, contribuir com conhecimentos, novidades, respostas, para que você, empreendedor ou autônomo, qualquer tipo de profissional, possa aprender com a gente nesse momento de troca. Que bacana. Obrigado, Flavinha. Muito legal, Avent. Muito obrigado pelo João. O João conhece os três e os três passaram a se conhecer um pouco mais, através até do virtual. E nos trabalhos de consultoria, que desenvolvemos, de mentorias, tiveram muitas dúvidas, nós estamos produzindo cada vez mais dúvidas, incertezas sobre o momento que estamos vivendo e como será a pós-retomada, o pós-coronavírus. E eu queria que a Flavinha lesse algum âmbito das perguntas. A gente recebeu várias perguntas de vários empresários e empreendedores e questionaram com a gente sobre diversas áreas da empresa. Área comercial, área de marketing, área comportamental, área financeira. Enfim, querendo tirar as dúvidas inerentes ao momento. Então, a gente fez um apanhado de várias perguntas, vimos as principais para poder trocar essa bola aqui com vocês. Flavinha, a pergunta está na sua mão. Exatamente, literalmente na minha mão. Eu vou aproveitar ainda e vou perguntar para você, Rodrigo. Bom, tem uma pergunta bem interessante aqui. Como ser criativo neste momento de crise para manter meus canais de venda ativos, além da preservação da minha empresa e da minha marca? Bom, bem interessante. O que a gente observa hoje muito durante essa epidemia, essa pandemia do coronavírus foi que ele impactou todos os tipos de negócios. Seja você uma grande multinacional, seja você um pequeno empreendedor, um autônomo, um micro, um nano empresário, que seja, impactou todo mundo. Isso mostra para a gente que alguns canais ainda estão ativos e que devem ser, a gente deve emergir, se inserir cada vez mais neles, inclusive o ambiente digital. Então, para ser criativo nas vendas, a gente tem que buscar ter o omnichannel, ou seja, o multicanal de relacionamento com nossos clientes. Esse momento agora que estamos vivendo, por exemplo, não é um momento de venda direta, mas é um momento de se relacionar com o cliente, de estar presente ali no dia a dia, na venda, no dia a dia do cliente, para posteriormente se fazer vendas. E para a gente poder ter esse relacionamento mais próximo, tem que utilizar o digital, tem que usar as redes sociais e aí saber qual o seu cliente, qual o principal rede que ele usa, o Instagram, o Facebook, o Twitter, enfim, está lá inserido, gerando conteúdo relevante. Você tem que ter o seu próprio canal, o próprio site. Tem muitas empresas que estão no século XXI, no ano 2020, e não tem um site ainda. Então tem que ter um site. Tem que buscar outras plataformas como e-commerce, fazer parcerias com distribuidores de conteúdo, distribuidores também de delivery. Depende do seu negócio, você pode fazer entrega ou venda compartilhada. Enfim, é você tentar, nesse momento agora, naquela breve análise de SWOT, olhar pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, ver de fato quais são os pontos fracos, quais são os pontos de melhoria que você precisa mudar e que antes não mudava por o dia a dia, procrastinando, deixando para frente, e que agora você tem tempo de parar e analisar. Enalteça os seus pontos fortes, quais são os pontos que destacam no mercado em que você atua e pegue os seus pontos de melhoria e transforme-os em fortaleza. Observe onde você está com debilitações, para você poder crescer. E observe que as ameaças sempre vão existir. Crise sempre vamos ter. Nunca imaginávamos ter uma tão pesada como estamos tendo agora. Mas é bom se precaver para o futuro. Rodrigo, é engraçado você falando isso, porque eu fui agora comprar um bolo de Páscoa, e os donos, na verdade um casal, eles abrem todos os dias, delivery, lógico, meia portinha, mas assim, eles se reinventaram. Então, um fica meio que na produção e atendendo, enquanto o outro vai entregar, ou vem algum delivery para pegar e levar para o cliente, se reinventando. Um outro amigo meu de serviço, que nunca tinha feito trabalho virtual, teve que aprender, escuto professores do meu filho, dando aula e dizendo assim, estão me escutando, tem gente aí do outro lado, sabe? É se reinventando mesmo, né? Esse mercado pede que se invente utilizando os canais, como você bem comentou. Vamos falar muito sobre isso. Rodrigo, acho importante aí que você falou, é que as pessoas têm rede social como uma coisa só. Então, termina tendo uma comunicação em várias redes da mesma forma. é preciso selecionar, entender um pouco melhor que público está em cada rede social, qual é o seu público-alvo, e aí direcionar um tipo de comunicação para cada plataforma. Isso, tem que saber primeiro, como você bem falou, saber onde o seu público está, para você falar com ele naquela plataforma, e saber onde tem que utilizar a plataforma. Uma forma de comunicação no Twitter de um jeito, uma forma de comunicação no Facebook, no Instagram, são de outros. Agora tem uma grande rede social nova que já está surgindo aí, o TikTok. Não sei se já ouviu falar, se já estão dentro dela. Sim, sim. E aí tem até um amigo meu que, recentemente, disse, cara, entra lá. Eu disse, mas, bicho, já tem muito. Meu público não está lá, não. Eu disse, não, mas entra, pelo menos para você garantir o seu nome, o seu login lá, Rodrigo Bossardi. Eu disse, pá, tá bom. Cara, entrei, já estou viciado nela já. Aí ainda não entrei não, viu, Rodrigo? Terminando aqui, eu vou entrar na hora, viu? Passa aí, sempre lá. Entra aí, pessoal. TikTok, o seu negócio é no TikTok. Não, Rodrigo, isso é tão louco. Tem um amigo meu que ele tem não sei quantos mil seguidores. Ele trabalha em TI, mas é uma pessoa muito diferente. E ele começou a fazer filmagem com o personagem que ele criou pelo TikTok. E esses dias as pessoas estavam dando parabéns, achando que ele é artista. Olha, até isso está divulgando ele por uma função, por um papel que ele nunca nem exerceu. E ele está gostando, está tomando gosto disso. É muito engraçado. Então, utilizando as ferramentas de canais, aí você está até se reinventando. Vai mudar de função, de segmento e trabalho. Isso mesmo. Pois é, Flavinha. Essa palavra de reinvenção, ela está muito em vogue. Há uns 15 dias, quando a gente estava no ápice do momento mais de histeria da crise, trocando ideia com um amigo meu que também é economista, e chegamos à seguinte conclusão. Obviamente que você tem toda uma preocupação, o ponto grave da própria pandemia, mas se nós olharmos, nós estamos diante de um grande quebra de paradigma. Hoje você tem aí um momento ímpar para repensar modelos ou construir novos modelos aonde que você vai ter formas de relacionamento não só com o seu negócio, como também de relacionamento interpessoal. Certamente, na nossa visão, a gente considera esse momento como ímpar, tendo essa oportunidade de repensar o modelo. Eu acho que isso tem pano de fundo e esse momento é muito importante para essa reflexão. Sim. Até porque o comportamento é que faz com que essas relações andem. Então, as pessoas estão revendo o seu tipo de comportamento para saber qual é a melhor forma de se relacionar para sobreviver e para criar realmente consistência nos negócios. Perfeito, exatamente. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, todos tivemos acesso a todas as perguntas, que vai muito em conto com essa questão agora dessa quebra de paradigmas, da questão comportamental também, como a Flávia bem falou. E aí a pergunta é, as empresas estão quebradas ou insolventes? É o que eu mais vejo os empresários já se anteciparem e dizerem assim, cara, meu negócio quebrou, minha empresa vai quebrar, vai falir. Então, eu não vejo ninguém ter outra solução ou outro argumento, a não ser começar já dizendo, eu estou quebrado, minha empresa quebrou. E, de fato, quebraram? Olha, Rodrigo, no primeiro momento é até aceitável. A gente tem que entender que, de fato, essa crise é uma crise sem precedentes. Nada se compara a essa crise e as demais crises que ocorreram. Até porque essa crise ela traz uma conjunção de quatro vetores ao mesmo tempo. Você tem a questão sanitária, você tem a questão econômica, você tem a questão financeira e a questão social. Mas, tecnicamente, para você dizer que está quebrado, você tem que efetivamente ter a comprovação da insolvência. O que é a insolvência? É aquele estágio onde, de fato, a empresa ou qualquer pessoa, mesmo que seja pessoa fisiorítica, não tenha a capacidade de honrar os seus compromissos. Então, diante do que tenha acontecido, não dá para dizer que todos quebraram. Até porque a gente entende que cada um tem a sua circunstância, a gente tem que entender os seus setores, os seus segmentos. Eu acredito que, no momento que já se passou para cá, todas as medidas que foram tomadas pelo governo federal, que nós temos acompanhado, se você olhar, essas medidas foram para dar liquidez ao sistema, estamos falando aí em torno de 800 bilhões de reais, e de algumas medidas que deram liquidez não só ao sistema bancário, como também vão permitir que a economia tenha o seu meio circulante preservado e como também parte da renda de consumo preservada. Então, tecnicamente, não dá para dizer que todas as empresas quebraram. O que a gente pode usar é que o valor de referência daquela empresa, que é um ativo, ele mudou. Se você fizer uma comparação, hoje eu estava fazendo uma conta muito rápida, o Daniel também deve estar acompanhando isso, a Bolsa de Valores, ela já recuperou nesses últimos dez dias ou oito dias, mais de 20%. Entre o menor piso que ela estava para o fechamento de ontem ou de hoje, isso já dá uma retomada de 20%. Então, claramente, para te responder, não dá para afirmar que as empresas quebraram. As empresas mudaram de referência, ela tem outro valor hoje, mas tem uma saída. Uma boa pergunta que tem que ser questionada diante dessa situação e da circunstância é o empresário perguntar olha, qual é o meu novo ponto de equilíbrio? Eu estava ali numa condição financeira de ponto de equilíbrio e hoje eu tenho que estar aí olhando um novo ponto de equilíbrio para tocar o meu negócio e a viabilidade do meu negócio. Isso é muito importante, essa reflexão. Lógico que as empresas de menor porte sofrerão um pouco mais, a de médio porte um pouco menos e as de grande porte sempre elas têm ali um plano de contingência. Isso é outro ponto importante que o empresário tem que pensar. Qual o plano de contingência que ele montou para essa crise? Estão te respondendo bem objetivo? Não, não dá para dizer que todos quebraram, entendeu? Alguns vão passar mais dificuldades, outros dificuldades menores e outros ali com uma acomodação mais rápida. você já colocou uma parte muito importante, existem outros canais que você pode estar acessando para deixar a empresa viva. Então, a resposta é clara que não dá para dizer que todo mundo quebrou. Oi, pode falar, Dani. Todo mundo quer me contribuir, isso é ótimo, isso é uma maravilha. Ô, João, cria aí nesse momento que a gente está vivendo um efeito manada, né? Começa todo mundo a dizer que está quebrado, está quebrado, está quebrado e já já vai estar, assim, não precisa tomar uma atitude. Aquela história de não se entregar antes de lutar. O governo, bem ou mal, está dando subsídios e direcionando você a tomar algumas decisões. Parar, travar a parcela de financiamento, juros mais baixos para você trocar a dívida, uma dívida mais alta lá atrás que você tem contraído por uma dívida nova com juros mais baixos, isso dá um fôlego no seu caixa. Então, assim, tem férias, dá férias, suspender o contrato de trabalho. Então, assim, não vamos dizer que está quebrado logo agora antes de exaurir essas possibilidades, né? De repente, e muitos empresários que eu tenho conversado vêm com essa mesma história de estou quebrado ou vou quebrar? Sim, e tu precisa de quanto para salvar o teu negócio? Ah, não sei, mas está muito difícil. Então, a primeira coisa é mensurar o quanto precisa para salvar o negócio. A partir daí, vamos lutar com as armas que tem para sair dessa, né? Então, assim, primeiro é mensurar isso daí, né? Perfeito, Daniel. Você vê, né? Aí, pegando esse gancho, uma pergunta, eu falei do ponto de atenção, qual o ponto de equilíbrio, né? Mas isso carreia para outro sinal de atenção, que é, eu tenho um novo planejamento financeiro? É uma boa pergunta, né? Eu acho que o que há de se entender é que hoje você tem uma nova empresa num contexto novo de mercado e que, possivelmente, essa tua empresa, ela poderá, inclusive, de mudar o propósito de negócio. Mas o principal ativo, a marca, os empregados, o seu produto, a sua história, ela está de pé. E aí, como você colocou, Dani, dentro daquela situação, Olha, eu tenho ou não tenho um novo plano financeiro? Como é que eu posso montar isso? Será que você já cortou os custos que são necessários? Será que já foi feita a renegociação com os fornecedores? dentro daquela agenda de tributos que o governo já permite? Você já buscou as postergações, as negociações, né? Você, como você colocou bem, Dani, já foi renegociada as dívidas com os bancos, né? Não só as dívidas passadas, como a tomada de nova dívida subsidiada, seja pelo banco privado, seja pelo próprio BNDES, que, inclusive, tem até propaganda muito boa que o BNDES está fazendo na CBN, linhas de créditos de fomento muito bem adequadas à situação, né? E refletiu o seguinte, olha, esse é o ponto. Qual a minha necessidade real de capital de giro? Aquilo que eu preciso para passar esse período, está muito claro que esse período vai se prolongar. Ninguém pode se enganar com isso. Não dá para você achar que, ah, daqui a 15 dias vai voltar ao normal. Não, esse, no momento, é o normal. Então, essa conta tem que ser feita, né? Do que eu preciso de capital de giro e da forma que eu vou me financiar com esse capital de giro? É dívida privada, é dívida junto ao BNDES, é injeção de capital aqui de aporte dos sócios, né? E até repensar, olha, chegou a hora de cortar na carne, né, gente? Eu posso ter um prolabore menor para salvar a minha empresa, rever os custos, entender os custos de uma forma global, para fazer uma readequação. Eu acredito muito isso, isso reflete aquela palavra que nós sabemos que é gestão, e aí, Daniel, você tem total razão. No momento ali da histeria, é muito normal vir um efeito manada, como aconteceu na Bolsa, que agora tem se recuperado, vai ter volatilidade ainda, mas está mostrando que tem recuperação. Então, se você for fazer valor de referência, a Bolsa hoje vale bem mais do que valia há 10 dias atrás. Então, gente, acho que tem saída, tá, Rodrigo? Que bom, que bom, né, João? E assim, quando mexe no dinheiro, as pessoas ficam enlouquecidas, né? E aí, eu não sou economista, nem sou da área financeira, mas, sim, entendo um pouco de dinheiro, entender um pouco de dinheiro, pelo menos, é um bom caminho. E aí, tem um, esse casal que é micro empresário, eles falaram, o grande custo da gente é aluguel, do espaço, né, de uma casa de bolo. E aí, eu estou tentando negociar, porque, assim, o dono falou, estou tentando negociar porque eu não quero ficar com dupla parcela depois, eu vou ter que redobrar o meu lucro, o meu faturamento, para eu poder pagar duas parcelas, ou pegar um empréstimo, qualquer outra coisa. Então, assim, cada empresa, pelo que eu tenho percebido, tem que passar de uma situação e aí, de acordo com o seu bolso e com a sua estratégia, eles vão ver o que é melhor. Mas tem todo esse, todo esse, esse portfólio de opções aí que o próprio João e o Dani comentaram, né, Rodrigo? Perfeito. E aí, eu queria provocar, então, o Dani e eu agora, sobre essa questão de frente à crise, frente à crise, qual o cenário econômico para 2020? Essa daí é uma pergunta de um milhão de dólares, tá? Quem souber ela daqui, ou se a gente sair com a resposta clara, objetiva e certeira, a gente não precisa fazer mais nada, tá? Eu digo sempre que essa crise, é uma analogia que eu faço é o seguinte, imagina você andando pela calçada e cai um saco de cimento na sua cabeça, de repente, você vai ao chão, vai à lona e aí vai levantar ali meio grogue, se recontrou, vê para que direção você ia, vai fazer seu juízo e vai embora, né? Então, a gente está muito nesse momento. O que aconteceu foi realmente um furacão que chegou de vez, um meteoro que chegou de vez. Passada esse furacão, agora a gente está na hora de levantar ali, meio grogue ainda e procurar nosso rumo, né? Agora que começam a surgir as previsões de como vamos fechar 2020, como vai ser 2021, será que 2021 recupera 2020? Vão saindo índices, né? Que aí a gente consegue mensurar essas projeções, né? E já falando aí de 2020, a pergunta, vou responder agora, é suspense, né? Pergunta de milhão de dólares, tá, tá, tá. Vou botar os tambores, né? A pergunta é, depende, né? Boa! Isso está muito ligado a quanto vai durar esse lockdown, né? E aí não estou fazendo juízo de valor, se é importante, se não é, se tem que ser horizontal, tem que ser vertical. Por quê? Se durar três meses, quatro meses, vai ser um cenário. Se durar um mês e meio, ou vai que amanhã descubra alguma vacina, isso muda totalmente. Mas de uma forma mais prática e pragmática, as previsões que estão surgindo aí é com lockdown aí até meados de maio, né? E com essa previsão até meados de maio, a gente vai ter aí alguns indicadores que vai PIB a 1.9, saída segunda-feira com relatório do Banco Central. Há uma divergência aí com alguns bancos que acham que vai para 2.3, 2.5 negativo esse ano, né? Muito acelerado. Nesse próximo trimestre vai ser um desastre, vamos falar em torno de 5%, né? O terceiro trimestre, no finalzinho, ele começa, a economia a reagir, a respirar e no último trimestre é que a gente vai voltar aí à normalidade no novo cenário, como o João falou, né? E preparar 2021, aí sim, está tendo mais ou menos um consenso entre as instituições financeiras e o Banco Central de 2.6 de crescimento, tá? Então, é uma coisa importante, Rodrigo, que a gente tem que pensar é que eu vejo muita gente falando que essa crise é igual a 2008, né? Não, porque 2008 foi assim, pegando como referência um cenário de 2008, né? Mas a natureza da crise é totalmente diferente. 2008 foi uma crise financeira. Tem que ter remédios para resolver esse problema financeiro. Agora, não, é uma crise de saúde. Então, a crise não vai ser resolvida pelo governo ou pelo Banco Central. A crise tem que ser resolvida pelos agentes de saúde, com a nova vacina, alguma coisa desse tipo. Um lockdown para amenizar aí a curva, tudo bem. Agora, paralelo a isso, vem uma segunda onda que é a crise financeira. E aí, os bancos e o governo, os bancos centrais e os governos estão atuando para amenizar essa crise. Exterminar ela não tem como, porque a natureza vem de outra forma. Então, assim... O máximo possível, né? Minimizar o máximo. Exatamente. Tem coisas que não tem controle, né? Vem e você tem que lidar com aquele proviso. Exatamente. Exatamente. A parte do governo está sendo feita para minimizar. E nesse cenário, olhando aí o contexto geral, pela parte de saúde, a gente já vê alguns pontos e o Brasil, sei que pode se usar essa palavra, teve um pouquinho de sorte nisso, que vários outros países já estão saindo da crise. China, Europa, Europa agora, a curva de contágio dela está começando a estabilizar. Então, elas já usaram remédios que a gente pode adotar aqui e se apropriar disso para minimizar essa questão da saúde. Enquanto não tem uma vacina, alguma coisa assim, que realmente cure. Então, o Brasil tem essa... O Brasil, os Estados Unidos, que está passando agora pelo outro furacão, tem um pouco dessa vantagem, digamos assim, em relação a outros países. E do lado econômico, os bancos centrais, os governos, como o João falou, estão tentando dar liquidez à economia. O grande problema que eu vejo aqui no Brasil e aí, diga-se de passagem, os bancos centrais estão sendo muito responsáveis em relação a isso. Porque injetar dinheiro na economia da liquidez para o mercado, tem que tirar de algum lugar. Uma hora, essa conta vai chegar. E até o Paulo Guedes deu uma entrevista para a XP e foi muito pragmático e muito responsável da forma como ele está dando esses incentivos, que não é um gasto desenfreado. Ele está falando de onde vem a receita para bancar esses investimentos. Mas o grande problema que a gente vê hoje no Brasil é a velocidade dessas ações. Recentemente, a XP fez uma pesquisa que as maiores empresas do Brasil listadas na Bolsa têm caixa para dois meses e meio sem receita. Sim. Então, imagine o pequeno empresário que vende hoje e pega o faturamento para amanhã ir lá comprar. Então, esse cara não pode esperar mais 15 dias, não. Então, esse cara ter essa ajuda tem que chegar na ponta urgente. Então, o governo tem que tomar as ações, mas a velocidade e a implementação também não é fácil com estrutura como essa do governo e um pouco até ineficiente e essa história a gente já sabe. Mas, de alguma forma, tem a parte da saúde ali sendo encaminhada e a parte econômica sendo encaminhada com um pouquinho mais de velocidade e a gente consegue segurar um pouco mais disso. e sendo um pouco mais pragmático e já vou fechar que eu sei que o tempo está estourando e eu falo muito. Levando para essa parte de investimentos para quem está árvido aí vendo todo dia o aplicativo eu acho que nunca foi acessado os aplicativos nunca foram tanto acessados. Tem gente que está com três aplicativos de bolsa para olhar para ver se a cotação está igual nas três. Para ter certeza isso, né? Então, isso é um movimento interessante, né? Porque as pessoas só faziam trabalhar e não paravam para olhar. É interessante. Daniel, acho que nunca se falou tanto em renda variável no Brasil como tem sido falado, né? Esse é o fato, né? Exatamente. Deixa eu pegar esse gancho aí e lembrar o seguinte, né? Rodrigo e Flavinho, assim, Daniel, aparentemente a gente tem ali uma condição que tudo indica que parte da crise está precificada. Esse é um termo que a gente usa muito no mercado, tá? E qual é a parte que está precificada? Isso não significa dizer que está solucionado, tá? É o lado da pandemia. Hoje, em relação à pandemia, e eu uso muito essa frase, em termos de notícias ruins, eu acho que todas elas foram dadas, né? Possivelmente, e Deus queira que não, tudo que era de ruim para ser divulgado em relação à pandemia já foi divulgado. E as medidas foram tomadas e estão sendo tomadas e implementadas. Hoje, a gente tem uma questão muito mais estrutural e de logística, não só correndo por fora para uma vacina, mas também a questão estrutural de atendimento aos contaminados e você brigando ali pela vida. Então, esse lado está precificado, tá? Não à toa, como o Daniel colocou, de que a Europa já tem aí algumas notícias favoráveis para o mercado, a China também, o mundo está se ajustando. Isso é muito importante. E lembrando que a crise ali, ela tem aquelas fases, né? Toda crise tem as suas etapas, né? Tem a etapa do pânico, do realismo, da solidariedade e da negociação. Eu acho que o ponto mais importante que a gente possa deixar de mensagem é trabalhar um pouco dessa ansiedade, depois eu gostaria que a Flávia pegasse esse engancho, tá? É de que esse lockdown, ele certamente vai durar mais tempo. Então, a gente vai entender como nós vamos conviver com esse lockdown por mais 60 dias, seja dentro de casa, seja com a minha empresa à meia porta, seja eu através do meu canal de novo, de atendimento, né? Seja eu me reinventando, seja o empresário de fato buscando, como o Daniel colocou muito bem, as medidas necessárias para subsidiar esse período. Porque esse período, ele não acaba agora. E tem muita gente que não está prestando atenção nisso, está achando que daqui a 15 dias vai voltar ao tudo normal. E também é uma boa pergunta, né? E aí eu deixo essa pergunta também para você, Rodrigo. Qual é o normal, né? Qual é o padrão normal? É o anterior ou esse que está se avizinhando? Então, Flavinha, por favor, gostaria de te ouvir como é que a gente pode dar apoio emocional ou que tipo de apoio comportamental ou qual é a estrutura que cada um tem que buscar para enfrentar esse lockdown por um prazo maior. E, Rodrigo, na sequência a bola vai ficar com você. Deixa eu fazer só um complemento nessa pergunta, João. Pegando carona aí para a Flavinha. Seguinte, qual conselho você daria para os investidores, né? Que estão, olha, com três aplicativos aí no celular para manter a calma, né? Porque na parte de investimento, manter o seu perfil de investimento, né? Se você é conservador, fica lá no conservador. Não inventa de comprar ação que não é. Se você não está confortável com isso só porque caiu muito, né? Crise sistêmica, não vai ficar pulando de investimento para investimento e agora ficar calmo e olhar as oportunidades que vão voltar primeiro. Agora, a pergunta de dois milhões de dólares, Flavinha, é como ficar calmo nesse cenário aí? Flavinha, esse foi o desafio, Flavinha. Qual é a postura, então, né? Que nós, empresários, empreendedores, devemos adotar frente a toda essa pandemia que estamos vivendo, né? Quero dizer que eu fui na lotérica, já joguei porque eu vou ganhar um milhão da pergunta, tá bom? Bom, gente, a primeira, vocês falaram a palavra que meteora o que chegou de repente, de vez e a crise é isso, ninguém espera ou se alguém planeja os planos de contingência, o que acontece é que muitas vezes o imprevisto, a crise improvisada, como foi o caso do corona, chegou de repente e muitas pessoas não tinham esse plano de contingência. o que eu digo para as pessoas que estão com seus três investimentos ou para as pessoas que têm o seu negócio próprio, são autônomos ou grande ou pequeno, ainda depende, o primeiro ponto é que depende de você mesmo, o primeiro passo. Você é autor da sua história, da sua vida. Jogar para o outro, esperar que o outro te resolva, te dê uma luz, ele pode te ajudar a pensar, mas quem vai ter que resolver é você. Então, o primeiro ponto mais importante é ter equilíbrio e controle emocional. Então, quando você não sabe sobre um assunto, como chegou o coronavírus, todo mundo pensou, vou falir. Gente, você fez uma programação linguística na sua cabeça péssima. Então, todo o seu inconsciente emocional, irracional, ele vai te levar para aquele movimento. E aí, o controle emocional faz o quê? Cria pânico. E as pessoas não conseguem enxergar a porta, a melhor porta para poder seguir em frente. Vamos dizer, é a porta do sucesso? Não, é a porta da sobrevivência. O segundo ponto é a questão do fazer dessa programação linguística algo positivo. Então, assim, o primeiro ponto é controla esse pânico. O segundo é permite para você mesmo que eu vou arranjar uma solução, eu vou procurar ajuda, vou reduzir custos se precisar. Então, programa de forma positiva a tua mente para que isso te motive. E esse lado, a pessoa sendo motivada, ela vai conseguir criar soluções, porque no momento de aperto as pessoas se reinventam. O terceiro ponto é a questão da clareza da informação. Chega informação de tudo que é forma. Então, as pessoas vão acreditando em tudo que escutam. E aí, o que acontece? Escutar quem tem conhecimento, quem tem bagagem, quem você confia, é um ponto importante, porque aí você evita de se contaminar com informações ou over, como as TVs têm colocado bastante informações que têm criado o pânico nas pessoas, ou por alguém que sabe mais ou menos, mas não conhece a fundo, não tem a percepção como o Dani e como o João estão trazendo sobre mercado, economia, investimento, etc. Como canais, formas de venda, como se falou. Então, são pontos que a gente tem que considerar esses três pontos. E o quarto ponto seria a questão da adaptação. o ser humano, por si só, ele tem uma capacidade gigantesca de flexibilidade. Então, quando você tem essa, você se adapta e você analisa friamente a situação, você cria estratégias para isso. Estratégias pontuais e emergenciais para contornar aquela solução. Não vai querer ter sucesso, ganhar dinheiro no momento de crise, é sobreviver. E o quinto é reagir com coragem. O que é que é reagir? Gente, não fica parado, faz alguma coisa, partir para cima, mas de forma estratégica. Para, pensa, pede ajuda de quem tem, especialistas como nós, seja de comportamento, parte comercial, parte de investimento, parte financeira. porque quando você tem esses cinco pontos, esse combo, você consegue sobreviver. Então, fortalecer o interno, emitir mensagem para você mesmo positiva, analisar as informações, separar realmente o que não faz sentido, se adaptar e criar novas formas e partir para cima para resolver e sobreviver. É isso que eu vejo tanto como pessoa como empresa. Muito bom, Flavia. Muito bom, bacana. Eu vou retomar, qual é o padrão normal? É o antigo ou é o novo que se avizinha? Bom, já lhe respondo e aproveito já para a gente ir para os nossos minutos finais, até de agradecimento, mas eu digo que o normal, na verdade, é o que estamos vivendo agora. O que era, o passado, não vai ser como era antes. Nunca vai ser como era antes. O mundo está em constante mudança, cada vez mais, mais acelerada. Mas a palavra mudança, ela mesmo fala, mudança. Quem não muda, dança. Então, a gente muda ou a gente vai dançar e ficar para trás. Ou dançar de forma organizada é bom, mas dançar é bom. Claro. Não está com esse que me, né? Dançar, eu não me senti e ela ficou para trás. Então, a empresa não importa se ela tem pouco tempo de mercado, muito tempo de mercado, ela tem que buscar se reinventar, entender que daqui para frente o padrão vai ser outro, a norma vai ser a outra. As configurações de mercado estão mudando a todo instante. e aí eu já faço aqui o meu agradecimento às pessoas que assistiram a esse bate-papo aqui, informar que se você segue um de nós aqui, manda tua mensagem, tua dúvida, para que a gente possa fazer um novo talk aqui, um novo Business Drink Connection, e que a gente possa estar aqui juntos debatendo sobre assuntos que vão contribuir para que você encontre alternativas, caminhos para poder, na retomada, na saída dessa crise, já estar preparado, uma preparação, preparar para a ação, a ação como bem a Flavinha falou que é o quinto, a quinta dica do combo que ela compôs aí, para a gente poder ir para a ação, vamos parar de ficar imaginando o que vai ser e vamos partir para a ação. Pessoal, com leveza, né, Rodrigo? Com leveza, né, porque se você vai pesado, dança mais, tão leve, né, como o Business Drink que é, a gente, é um momento de happy hour virtual, cada um, eu estou um vinho, eu não sei, aí em Recife deve ser água de coco, né? É o uísque, o uísque com água de coco. Uísque, o uísque é verdade. Um cafezinho, né, João? Cafezinho, um cappuccino bom aqui. Eu acho que foi uma garrafinha de cachaça ali. É bom, como o bom nordestino, ela já está aqui do lado. É isso aí. Pessoal, aproveitar para agradecer a oportunidade. Meu agradecimento, acredito agora que vocês agradeçam aí. Aproveitar para agradecer a oportunidade, eu acho que esse tipo de bate-papo é muito importante e muito no propósito de estar multiplicando conhecimento, né? E apoio nesse momento tão difícil, tá? Acho que vocês todos falaram uma coisa que resume tudo, né? É o reconhecimento da realidade. Qual é o ponto em que nós estamos e aonde nós queremos chegar, né? E lembrar o seguinte, que tudo passa, né? Se tudo passa e nós temos energia e a coragem, como foi colocado pela Flavinha, conhecimento e apoio, nós vamos ser vencedores, tá? Muito obrigado a essa mensagem que eu deixo e sim, vamos vencer sim em tudo isso e tudo passa. Obrigado aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Só feras aqui e espero que quem esteja nos assistindo tenham gostado bastante. Estamos à disposição. Para quem gosta de investimento, tenha calma, não escute todo mundo, procure profissional especializado, certificado, porque nessa pandemia aí tem muito oba-oba e gente querendo se aproveitar da sua inocência e desconhecimento. Como a Flavinha falou, procure gente que você confia e que tenha conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado com positividade, fé e parte para cima, não espera não. Então, um brinde a esse grupo maravilhoso que tem muito para contribuir e quer escutar de vocês. Cheers! É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.